A Microsoft vem se transformando bastante ao longo dos últimos anos, evoluindo do seu antigo foco apenas em software e atuando com cada vez mais força no mercado de computação em nuvem. Aproveitando a última edição do Microsoft Tech Summit, que aconteceu em São Paulo agora em dezembro, nós conversamos com representantes da empresa para saber mais sobre dois dos principais produtos da Microsoft na área de cloud, o pacote Microsoft 365 e o Azure. O Microsoft 365 é o resultado da união de três grandes produtos da empresa, incluindo o Windows 10, os vários serviços e softwares do Office 365 e o EMS, que envolve soluções de segurança e mobilidade. A ideia por trás dessa união é permitir que as empresas que adotarem esse pacote possam renovar o mundo do trabalho dos seus funcionários, ampliando sua criatividade, integração, trabalho em equipe e segurança. A gente tenta entregar para o usuário inteligência artificial dentro dos nossos produtos para fazer a vida dele mais simples e para que ele consiga facilitar as tarefas do dia a dia, para ter mais tempo para fazer tarefas que vão trazer novos produtos para a empresa, trazer inovação ou resolver problemas que estavam sendo difíceis de serem solucionados. Então, se eu puder dar um exemplo, a hora que você tem, por exemplo, tradução no PowerPoint, porque eu falo português e você fala alemão e eu preciso me comunicar com você e isso está automático, quanto facilita e simplifica a nossa interação e o nosso trabalho. Para dar outro exemplo simples, se você usar e-mail, por exemplo, o e-mail automaticamente vê o que você lê de e-mail e faz o seu inbox prioritário e o seu inbox secundário. Então, ele já meio que seleciona as coisas mais importantes para você. Tecnologia, se adaptando ao usuário, facilitando as tarefas do dia a dia, para que ele ganhe tempo para fazer coisas mais importantes, trazer inovação e coisas mais criativas para a empresa. E como o Microsoft 365 é um serviço de nuvem, a velocidade de inovação é acelerada, com novas funções chegando frequentemente para os usuários e se integrando a tudo que já faz parte do pacote. Teams, por exemplo, que é o nosso pilar de colaboração, faz com que, num único lugar, equipes e grupos de trabalho que estão trabalhando em projetos consigam se falar, fazer ligações, fazer reuniões, guardar seus arquivos, colocar suas informações mais críticas num lugar simples e integrado e que você acessa de qualquer lugar, porque o mundo é móvel hoje, né? Eu trabalho direto no meu celular e eu preciso ter acesso às informações de uma forma simples. Então, acho que a gente só tem coisas boas pela frente. É justamente pensando no futuro que a Microsoft vem se transformando e agora se define como uma empresa de computação em nuvem. Nós acreditamos que a nuvem é um grande habilitador da transformação digital. Então, a gente está pronto. A gente fez um investimento de quase 15 bilhões de dólares. A gente construiu mais de 100 centros de dados. Quem assistiu hoje a plenária pôde ver um vídeo muito bacana com centros de dados. A gente está pronto. E a gente só percebe o crescimento da adoção de nuvem. Mais e mais clientes adotando a nuvem, seja migrando um data center, seja migrando o seu SAP, seja desenvolvendo uma nova aplicação. O Azure é a solução da Microsoft que permite que todas as empresas tenham acesso ao poder e as facilidades da computação em nuvem. Por meio dele, a companhia oferece opções de infraestrutura e de plataforma para atender às necessidades de cada parceiro, incluindo aqui a implantação de máquinas virtuais para o processamento de dados na nuvem, o armazenamento de informações e a criação de redes. Além disso, os clientes também têm acesso a bancos de dados, a serviços cognitivos, ambientes de desenvolvimento e a muitas outras coisas. O Azure tem mais de 100 serviços. Só em serviços de dados a gente tem mais de 50. Então é um universo muito rico e cheio de possibilidades. É um ambiente híbrido, ou seja, você pode trabalhar na sua infraestrutura e conectar com o Azure, que é o melhor dos dois mundos, e é um ambiente seguro e gerenciável. A gente costuma dizer que o Azure tem a plataforma híbrida, aberta, confiável, inteligente e é muito mais produtivo. Além disso, os serviços de nuvem como o Azure permitem mais dinamismo na implantação de novidades que facilitam realmente o trabalho dos usuários, tudo graças às atualizações frequentes. Por ser um serviço na nuvem, o cliente não tem mais a preocupação de fazer um upgrade ou atualizar uma máquina. Quem faz isso é a Microsoft no seu data center. Então o cliente recebe novos serviços periodicamente, que ele pode usar ou não, e que ele paga pelo uso. Essa é a beleza. Ele pode escolher um serviço, testar e pagar somente pelo que ele usa. Como é que vem crescendo? O mercado dobra a cada ano. A Microsoft anunciou o resultado global dela, o pessoal tem acesso a isso, é uma informação pública. Globalmente o nosso negócio dobra a cada ano. E aqui no Brasil a gente segue essa tendência mundial. Uma das novidades anunciadas pela Microsoft foi o Azure Stack, que é uma plataforma de nuvem híbrida baseada em hardware local, que vai poder ser adquirida para levar parte do poder da nuvem para qualquer local onde o cliente desejar. Além disso, a Microsoft também tem planos de anunciar novidades em breve dentro de áreas nas quais tem investido bastante, incluindo a inteligência artificial e IoT. E além de servir para atualizar os profissionais sobre as novidades da cloud, os eventos como o Microsoft Tech Summit são oportunidades que a Microsoft tem para se conectar e se aproximar bastante dos profissionais brasileiros. A coisa que para mim é mais importante hoje é essa conexão constante que a gente está fazendo com o mercado brasileiro, em todos os níveis, conectando com os profissionais que estão aqui, trazendo o Tech Summit para o Brasil. Mas se a gente pensar em todos os investimentos que a Microsoft faz no Brasil, desde que a gente existe aqui como empresa, são super importantes. A gente tem, por exemplo, o Centro de Tecnologia, feito aqui no Brasil, que fica lá na cidade de São Paulo. A gente tem o nosso Centro de Transparência em Brasília, que dá acesso ao nosso código, em áreas de segurança do governo, para que eles fiquem tranquilos com o tipo de segurança que eles estão utilizando. A gente tem centros de inovação. Então, acho que, para mim, esse compromisso com o país é antigo e é constante. Então, super importante, eu acho que para nós, como Microsoft, essa aposta que a gente sempre fez no Brasil. Se você quiser saber mais sobre tudo o que rolou no Microsoft Tech Summit, pode acessar o site microsofttech.com.br pelo link que a gente colocou na descrição do vídeo. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!